Faltando apenas três dias para o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, a expectativa é grande por parte dos estudantes. Para esta edição, mais de 7 milhões e 700 mil candidatos se inscreveram em todo o país. No sábado e domingo, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora. As provas terão início a uma e meia da tarde. Poços de Caldas, estudantes das redes públicas e privadas já vêm se preparando há um bom tempo. Aqui no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, com 90 anos de existência, são cerca de 200 alunos inscritos. Durante todo o período do Ensino Médio, os professores já vêm treinando as turmas. Recentemente, eles fizeram um simulado com 90 questões. Essa semana, nós estamos corrigindo esse simulado para que eles relembrem todas as fórmulas e situações. E a gente espera que eles façam sucesso. É o que mais a gente quer. O jovem Kevin, de 17 anos, está confiante. Ele vem se dedicando intensamente e a preferência é pela área de exatas. Ele quer prestar para engenharia mecânica. O Enem é uma porta dianteada para as faculdades federais e isso é muito importante para a formação do profissional. Já na Escola Estadual da Vicampista, tradicional na região também, com 93 anos de fundação, são quase 400 alunos que enfrentarão o exame. Não diferente da municipal, aqui os alunos também participaram de um simulado. Durante o ano, nós temos os próprios materiais da gente, os livros, a biblioteca, tem um acervo bom. A gente também aconselha o aluno a ler muito, assistir documentários. Agora, no final, a gente recebeu alguns simulados de algumas faculdades, mas não era muito diferente do que a gente tinha trabalhado. Edio é um dos alunos que vai fazer a prova. Ele está ansioso, principalmente, quanto à redação. O colégio está ajudando bastante, os professores pegam e empenham em passar, mas relacionado à matéria que cai na prova do Enem. O que você acha que vai ficar mais difícil aí? A mais difícil é a redação, né? Sempre. A professora aproveita para dar dicas para a construção de uma boa redação. A gente aconselha eles a fazerem um rascunho inicial, com ler os textos de apoio, que geralmente o Enem propõe, e enumerar no rascunho os argumentos mais evidentes. Já nesta escola particular, a proposta pedagógica proporcionou aulas práticas teóricas e pesquisas, estimulando nos alunos a arte de pensar. O aluno entra em contato direto com uma situação problema, onde ele tem que resolver, onde ele não é simplesmente um agente passivo do aprendizado, mas ele é ativo. Ele descobre que é a proposta do Enem. Gabriela, que pretende estudar medicina, está muito empenhada nos estudos e espera manter a calma durante a prova. Desde o primeiro ano eu me preparo, mas esse ano com mais foco. O que você acha que é o desafio maior com relação à prova do Enem? Eu acho que manter a calma e organizar o tempo também durante a prova. O que você acha que é o desafio maior com relação à prova do Enem?